Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo ao canal Marcos Lima. Vamos juntos fazer essa deliciosa, cremosa mousse de morango, que vai ser um sucesso total aí na sua casa, com sua família e amigos. Então, sem demora, vem comigo aprender a fazer o passo a passo dessa delícia. Então vamos lá, vou precisar de um liquidificador. Começo adicionando o leite, uma xícara de chá de leite, a medida de xícara de 240 ml, e o leite está quente, tá pessoal? Precisa estar quente. E agora venho com a gelatina, gelatina sabor morango. São dois pacotinhos de gelatina sabor morango. Quer colocar uma gelatina morango e cereja também fica legal. E agora vamos bater por um minutinho esses dois ingredientes para depois darmos continuidade à nossa receita. Aproveita, já dá aquele like, compartilha esse vídeo. E se não é inscrito, por favor, eu te peço, se inscreva no canal e nos ajude a chegar aos 900k. Então vamos lá, pessoal. Um minutinho batendo aqui. E agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Tenho aqui duas caixinhas de creme de leite, que são 400 gramas. Vou retirar tudo aqui. Não vamos desperdiçar a nossa receita, os ingredientes. E também adiciono o leite condensado, uma caixinha de 395 gramas. Marcos, eu posso diminuir a quantidade de leite condensado? Pode. Se quiser colocar só meia caixinha, meia latinha de leite condensado, pode. Não tem problema nenhum, tá bom? E aqui vamos bater por mais uns dois minutinhos para ficar bem misturado. Ingredientes bem misturados. Essa base eu vou guardar ela na geladeira por enquanto, que agora eu peguei a minha batedeira. E vou bater aqui 400 ml de preparado de chantilly. Mostrei aí para vocês a marca. E precisa estar bem gelado, tá bom? Então, principalmente quem nunca fez receita, está começando agora. O chantilly, para dar o ponto, tem que estar bem gelado. Então, vamos bater aqui velocidade alta até dar o ponto. Ó, chegou no ponto. O nosso chantilly. E agora vamos agregar esse chantilly, aquele preparado que fizemos no liquidificador. Lembrando que aquele preparado que fizemos no liquidificador, ele precisa já estar frio, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui. O meu eu deixei na geladeira, ele esfriou rapidinho. Tá? Toma cuidado para não colocar quente, senão desanda aí o seu chantilly. Coloco aqui dentro e agora eu vou misturar bem. Parece que vai coalhar, não vai dar certo, mas é só você ir misturando. E se tiver o fuê, mistura com o fuê, pois facilita muito essa mistura aqui, tá bom? Então, você vai misturando dessa maneira. E ele vai ficar assim. Ó, chegou no ponto. Olha, parece aquele danoninho maravilhoso. E agora vamos passar para um refratário. Já tem um refratário aqui. Vou colocar aqui uma xícara de chá de compota de morango. Pode ser uma geleia de morango. Ai, Marcos, eu não sei fazer isso. Vou deixar na descrição do vídeo. Eu já ensinei aqui no canal a fazer. Vai ficar aqui, tá bom? Ai, Marcos, eu não quero colocar. Acho que vai ficar muito doce. Eu não tenho morango aqui para fazer. Sem problema. Faça assim que vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá bom? É claro que é um toque muito especial você colocar essa compota aqui e depois sentir os pedacinhos de morango. Então, vou retirar tudo aqui. Vocês perceberam que rende bastante. O chantilly aí ajuda a fazer render. E traz a leveza para a nossa sobremesa. Então, vamos tirando. Gente, é super cremosa. Fica deliciosa essa sobremesa. O resultado é super bom mesmo. Super delicioso. Você se surpreende. Dá até mesmo para utilizar depois de prontinha. Fazer um recheio de bolo. Fica delicioso, tá? Já fica a dica aí para vocês. Então, vamos lá. O meu levei para a geladeira. Deixei em média de seis horas. Se você fizer de um dia para o outro, melhor ainda. Vai ficar mais encorpado. E eu vou mostrar para vocês o resultado. Olha, da sobremesa. Essa mousse de morango sensacional. Levinha. Que vai lembrar aquele sabor de danoninho. Com esses pedacinhos de morango no meio. Meu Deus, fica sensacional. E aqui agora vou tirar um pouquinho para vocês verem. Olha que lindo, pessoal, que fica. Sensacional, gente. Delicioso. Quem ama sobremesa com morango vai se apaixonar por essa receita. E esse é o resultado. Que eu espero que você tenha gostado dessa cremosidade. De todo esse sabor e essa textura maravilhosa. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Eu te espero no meu próximo vídeo. Fica com um forte abraço. E tchau, tchau. 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 Tchau.